loucura que nem você eu vejo você indo lá para o jogo do da gringa lá na Europa fala mano olha que da hora o cara amo o bagulho eu fiquei pensando esses dias eu fiquei olhando você ainda eu falei tipo para mim não para mim não seria uma brisa tão legal para um jogo mas eu vi você eu fui mano o cara ama futebol eu vi o vídeo desse você sente legal ver o cara indo deve ser um bagulho tão louco tão louco mano eu amava Charlie Brown amava assim tipo eu tava tava num show no palco trocando ideia com o cara foi mano que loucura velho planejei um monte de coisa para a vida que aconteceu foi Nossa que legal só que que eu digo tem muito mais existe muito mais muito mais você pode ser muito mais do que você imagina você pode ser muito mais cara o cara que tá escutando mais agora mano irmão você pode ser o que você quiser brother mas tem que acreditar mano tem que ir atrás tem mano uma das coisas que mais é triste assim bloqueio mano você vê uns cara mó talentoso mano olha eu vejo uns amigos meus talentosíssimo e o cara bloqueado só mano não faz isso ah não consigo eu não posso eu não quero não não é para mim nossa esse carro nunca não mano é seu velho vai para cima tio vai para cima mano não é triste isso aí o cara vem você crescendo então infelizmente muitos falam pô aí ó virou uma metidão tá se achando com o carro não cara eu quero o mesmo você mano mas você tem que vir comigo tá ligado vai acreditar no bagulho cara nossa moleque tá quebrado muito assim os moleque não tem essa visão de tipo eu tô me achando até porque sou muito próximo deles até hoje não vejo mais agora por conta de pandemia tal mas sempre tô ali mandando uma mensagem Wallace até me chamou quase agora que tô para responder ele já mano eu fico muito nessa só que eu vejo os moleque assim caramba esse moleque olha olha isso mano ele faz isso muito esse moleque é muito só que aí você vai trocar uma ideia com o moleque ele tá para baixo mano ele tipo assim ele não se enxerga fazendo a parada mas sabe porque que é o cara cresceu escutando isso eu vi um vídeo muito louco esses dias de um cara falando na escola a gente já é preparado para ser funcionário mano sim você não tem uma aula de empreendedorismo aula de investimento aula de de tipo humano um monte de coisa que poderia ser passado você já cresce a vida toda se fosse pelo meu pai eu teria abrido um bar para mim não que tipo pô legal a instrução do seu é a vida do meu pai mas eu via muito mais você sabia que não era isso eu via muito mais eu tinha os sonhos de ir para gringa mano já fui só para os quatro e oito vezes eu acho caralho sete oito vezes então mano eu lavava banheiro irmão em 2011 2012 2003 eu tava em Las Vegas mano você é louco tá ligado é muito da cabeça do cara também de por exemplo eu eu quando eu morei dois anos em Belém e eu vi o rolê lá eu falava mano galera aqui tá tipo o cultural cultural isso é mas é um lance cultural de tipo assim sua família você tem que ter um trampo de carteira assinada você tem que trazer a cesta básica para casa tipo assim te limita a ser um funcionário mano por isso que eu saí de casa é ligado existe muito mais mano nós nasceu nós foi criado para ser feliz e ao extremo não para ser limitado e triste mano só que nosso país faz com que a gente seja limitado e triste porque desde a escola você já é limitado o que a galera não pode fazer tipo culpar os pais porque mano é o seu pai ele te falando isso que você tem que trampar tem que estudar é porque ele é o que ele enxerga de melhor é o que ele viveu é e o que ele enxerga de melhor para você muitas das vezes ele não estudou e ele não fez a parada e ele enxerga tipo é por conta disso que eu tô assim pagando um aluguel hoje não tem minha casa não tem um carro legal aí ele fica assim ó filho então se você quer estuda não fica na rua tá ligado então e tem muita gente que que eu já vi tipo o pano meus o tipo pano os pais não é não pode é que é que é